A busca contínua por uma melhor qualidade de vida nas áreas urbanas é uma preocupação do CalBR. Hoje a gente vai falar de mais uns tópicos da carta aos candidatos elaborada pelo Conselho. Um deles é a definição das áreas de especial interesse social para o direcionamento dos programas de ATIZ. ATIZ significa Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, voltado para a construção e reforma de moradias para a população de baixa renda. Tudo isso para quem mais precisa, transformando bairros e mudando vidas. Outro ponto que é fundamental e que é muito pouco valorizado pelos municípios brasileiros é a preservação dos nossos bens culturais. Por isso, o Cal propõe que os prefeitos que serão eleitos tenham propostas concretas para preservar a história diversa do nosso país e as individualidades de cada cidade. O objetivo é valorizar o passado e inspirar o futuro, mantendo vivos os nossos centros históricos. É preciso ainda preservar nossos rios e lagos, aproveitando o potencial paisagístico desses espaços. Estamos falando de integrar soluções baseadas na natureza em parques urbanos, criando ambientes mais bonitos e limpos para todos. Gostou? Então fique de olho nos próximos desafios para os novos prefeitos. Compartilhe esse vídeo e contribua para que pautas como essa sejam prioridade nas novas gestões.